Olha, uma abelhinha voando no céu Voando na colmeia Fazendo mel Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa Voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem abelhinha operária Abelhinha soldado E abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Voando, voando Vai de flor em flor Voando, voando no céu Voa, abelhinha Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem abelhinha operária Tem abelhinha operária Abelhinha soldado E abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Seis Sete Voando, voando, voando Voa, voando no céu Voa, 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 voa abelhinha Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar